Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Lideranças indígenas se reuniram com ministros agora há pouco no Palácio Planalto. Quem conta pra gente sobre essa reunião é o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes. Olá, Paulo. Olá, Leandro. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Estiveram presentes os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Secretaria de Governo, GD Alvira Lima, e da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, além de representantes de três etnias da Bahia, os Tumbalalá, Pataxó e Tupinambá. Os indígenas fizeram dois pedidos ao governo federal. A acelerar a demarcação de terras indígenas no Estado e não indicar para presidente da FUNAI, o general da reserva, Sebastião Roberto Peternelli Jr. A indicação foi feita por um partido político. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, afirmou que o general da reserva não vai ser nomeado. Há indicações de perfis de pessoas que podem ocupar determinados cargos, que têm total condição de ocupar os cargos, mas em determinados momentos cada gestor procura determinados perfis. Nós estamos procurando um perfil que já tenha um histórico de diálogo com todas as comunidades indígenas, exatamente para conseguir ampliar o que nós estamos fazendo aqui. O que ontem foi feito no Ministério da Justiça, em reuniões, hoje aqui com a Casa Civil, com a Secretaria de Governo, é um diálogo permanente, é de maneira que nós possamos avançar, é como foi pedido hoje. Lembrando que a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, faz parte da estrutura do Ministério da Justiça e Cidadania. Em relação à agenda do presidente em exercício, Michel Temer, na tarde desta quarta-feira, aqui no Palácio do Planalto, o último compromisso vai ser a partir das 19h, quando Michel Temer recebe para um encontro os senadores Romero Juca e Wellington Fagundes, além da senadora Rose de Freitas, líder do governo no Congresso Nacional. Estes encontros com parlamentares ocorreram durante toda a tarde, aqui no Palácio do Planalto, mais cedo, por volta das 15h, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu as bancadas federais do Acre e de Rondônia, e estes encontros se intensificaram nesta semana, a partir de ontem, isso porque o governo federal está de olho no recesso branco, que é quando a Câmara e o Senado funcionam normalmente, mas não ocorrem votações nas duas casas. O recesso branco está previsto para ocorrer no Legislativo a partir da segunda quinzena deste mês. É por conta disso que o governo federal, os ministros, o próprio presidente em exercício, Michel Temer, está recebendo os parlamentares, os líderes dos partidos da Câmara e do Senado, da base aliada no Congresso Nacional, para discutir os projetos, as propostas que são prioridades e o governo quer ver aprovadas antes do recesso branco, já que a partir do recesso branco, os parlamentares só votam, só voltam a votar propostas e projetos no Congresso Nacional em agosto. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações aí do Palácio Planalto. Mais nitidez e definição na imagem. É assim a TV digital. E para garantir que todos tenham acesso a essa tecnologia, kits com antenas e conversores de sinal estão sendo distribuídos para quem mais precisa. Dona Ivonete se aposentou há quatro anos. Agora ela tem mais tempo para assistir aos programas favoritos na televisão. Meio-dia é hora de acompanhar o jornal. Mas ficava difícil entender as notícias com tantos ruídos no som e chuviscos na tela. Tá ruim, né? Chuvisco, ruído, né? A má qualidade das imagens na televisão de Dona Ivonete tem um motivo, o sinal analógico. Mas isso não é mais um problema. Inscrita no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, a aposentada descobriu que tinha direito a um kit digital. Desde junho, o Ministério da Ciência e Tecnologia distribui no Distrito Federal conversores e antenas para a TV digital a famílias de baixa renda. Este aparelho adquirido pela Dona Ivonete é que vai fazer a conversão do sinal analógico para o digital e que também pode ser utilizado em televisões de tubo, como esta daqui. Basta conectar alguns cabos para perceber a diferença no som e na imagem. Até 2018, todo o país vai deixar de receber o sinal analógico. Brasília é a próxima cidade da lista, com desligamento previsto para 26 de outubro. Além de melhorar som e imagem, o conversor oferece serviços. Pode fazer consulta sobre empregos em alguns determinados aplicativos que tem nessa interatividade. Também poderemos fazer, a população pode fazer, usando essa interatividade, marcar consulta em hospitais. Também é uma possibilidade nova que a televisão digital proporciona. Faz dez anos que o sinal da TV digital começou a ser distribuído no Brasil. A Dona Francisca acompanhou a transição desde o tempo em que a TV era preta e branca. Hoje, ela assiste a TV digital. Assisti a pouca coisa. Era novela, que era a água viva. Aí todo mundo queria ver o Reginaldo Farias. Todo mundo, porque ele era novinho, muito bonito. Todo mundo, ninguém nunca tinha visto aqui na televisão. Era uma surpresa horrível. Aí todo mundo olhava. E era assim, agora ela ficava só assim, aqueles branquinhos, aquelas pipoquinhas brancas, né? Era tudo o que pegava. Hoje em dia, em primeiro lugar, hoje em dia as imagens são muito boas. Quem é feito fica bonito na televisão, né? Porque é lindo. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Governo Federal às sete da noite na Voz do Brasil e também às oito da noite no Jornal NBR. Não deixe de acompanhar ainda as novidades do Governo Federal em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue ligado aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.